...unicam. Parece uma surpresa, que surpresa. A Sávia Barreto e Lordem. Eu gostaria de saber aqui dos outros, entraram em um consenso. Vocês sabem da minha democracia acima de tudo? Primeira-dama, né? Eu acho que o Ananias, porque... Olha só. Não, é porque o Ananias, a minha complementa o Ananias. E traz outras nuances. Sim. E o Ananias, ele crava assim, né? Tá! Eu posso, inclusive, até desistir, abdicar da minha manchete depois. Não, pode não, pode não, pode não. Olha aí, vai lá, Ananias. Prego batido e ponta virada. Saiba para onde vai Luiz André. Bom, Luiz André, vereador de Teresina. Ontem você antecipou que ele ia. Sim, antecipei. Mas agora, porque o prego estava sendo batido. Pronto, de ontem para hoje, o prego foi batido e a ponta foi virada. Bateu e virou. Luiz André, vereador de Teresina, eleito pelo PSL, agora na União Brasil, será o novo secretário municipal de Meio Ambiente. Meio Ambiente. Da prefeitura de Teresina. Cadê o Luiz André aí, Juliana? Mostra uma foto do homem. Fala, 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 Lorde. Vai para o Meio Ambiente. E o primeiro suplente do PSL, o vereador Zé Filho, assume cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Ele que é primo do Henrique Pires, deputado estadual, que é marido da atual secretária de Meio Ambiente, Elizabeth Sá. Então, Elizabeth Sá é da secretaria de Meio Ambiente, Luiz André assume a secretaria, Zé Filho assume uma cadeira na Câmara Municipal da capital. O Zé Filho, que é pré-candidato a deputado federal no Republicanos, portanto vai disputar a eleição, estando no mandato de vereador de Teresina. Bom, não dá para dizer que uma mudança dessa, se aconteça tranquilamente, né? Se o Henrique Pires entrega aí a secretaria, que nós vamos colocar o Luiz André, mas seu primo vai assumir. Há sempre aquela reclamação, aquele pedido demais, aquela treta de quem não quer diminuir, sempre quer somar espaço. Político é assim, a gente já conhece, sabe como é. Mas foi compreendido, a situação está resolvida. Está resolvida. E aí tem reação também na União Brasil, porque Luiz André saindo da candidatura a deputado federal, não pode ser candidato. Ele assumindo a secretaria, automaticamente ele larga a candidatura. O que inviabiliza a eleição de um deputado federal na União Brasil. Você disse isso aqui ontem, o senhor ananiou. Pois é, a expectativa era que Luiz André tivesse aí seus 20, 25, 30 mil votos. E aí, sem esses votos, a chapa não consegue eleger um deputado federal. O doutor Silvio Mendes ignorou, minimizou essa saída de Luiz André. Preferiu não polemizar, deixou de lado a saída do ex-aliado Luiz André. Agora Luiz André integra o grupo da Prefeitura de Terezina e vai votar nos nomes do Republicanos para a chapa do Estadual. Para federal e estadual. Ele está fechado aí com federal e estadual dos Republicanos. Tem outro personagem aí que eu quero inserir, Ananias? Juliana, já, já, aí. Não, só queria mostrar a foto do Luiz André agora. Amor, por favor. Tanto a Secretaria do Meio Ambiente, como o Ananias antecipou aqui, essa mudança aí de nomes. Ah, olha. E o vereador Luiz André está... Tem que comentar mais, aí é o explicativo. Pronto, para quem está no rádio, o vereador Luiz André está do lado de Renato Berger, do prefeito Doutor Pessoa, do presidente da Câmara, Geová Alencar e do vice-prefeito Robert Rios, dando o aceite para a Secretaria do Meio Ambiente, conforme o Ananias acabou de revelar. E vamos aqui dizer que foi um golpe, assim, um golpe de mestre do Doutor Pessoa. Grande jogada, viu? Doutor Pessoa agiu na Inardamas, né, nas pés, mexeu na tabuleira aí, no xadrez. Lembrando que... Porque ele reforça demais o federal, desfalca o concorrente e o estadual também. É provável que o André vote no Geová. Sim, sim, sim. Mas é com certeza. No Geová. Agora, eu quero pedir desculpas aqui... E ganha demais, só um momento, deixa eu completar. E ganha um aliado forte para 24. Sim. O Doutor Pessoa é um combo. Por isso eu falo, um golpe de mestre do prefeito é um combo. Ele reforça e dá substância, concretude, a eleição de um federal, reforça a chapa estadual para aqueles dois ou três que ele deseja no Republicanos e reforça o nome dele com um vereador forte já amarrado para 24. É, e eu quero pedir desculpas ao suplente de vereador Zé Filho, porque no dia que eu trouxe que a Betinha ia sair da semana, o Ananias disse, Ari, não faz sentido, são dois pesos e duas medidas, porque ela indicou um nome para a chapa. Aí eu disse, é, mas um nome robusto. E não era esse o motivo, não era o fato dela ter indicado o Zé Filho, que não é um nome robusto, era o fato dessa engenharia que agora o Ananias desnudou, né? Ou seja, não era o fato do Zé Filho não ser um nome robusto, era o fato de haver por trás essa engenharia que o Ananias acabou de trazer aqui. E ainda digo mais, Amadeu, esse movimento de Luiz André se aproximando do prefeito Doutor Pessoa, cacifa Luiz André para disputar a presidência da Câmara. Apoiando que o Jeová alencar, ele votando em Jeová alencar o cacifa para esse desafio, ele quer. Mais um ingrediente. Dito isso, mas só tem mais uma pergunta aqui, porque ontem, quando o Ananias, em primeira mão, trouxe isso aí, e com uma outra dúvida, de outra ananiada dele, terrível, eles são tantas, e é assim, os borbotões, né? As ananiadas, elas vão sair. Ele falou assim, e feriram de morte a pré-candidatura do deputado Landim. Ele disse isso. O senhor disse. Sim, e já tinha dito que a chapa tinha sido feita para eleger o Landim. Isso, e agora? Agora não. Como reagiu o Landim, temos, vamos procurar depois, vamos tentar a reação de Landim a essa saída. Mas se não temos a reação de Landim por enquanto, nós temos o protocolo savinianístico, você quer a manchete sábio ou a manchete menina má? A escolha é sua. Fechar, Luiz André.